Música Boa noite, está no ar o Jornal da Sete, você vai ver na edição de hoje, série de assaltos a bancos é registrada na região, Polícia Civil prende suspeito de matar pai e filho em Erixim. Os números da Câmara de Vereadores local em 2017 e os amistosos do Ipiranga para o mês de fevereiro. Estas e outras informações a partir de agora. Música Duas agências bancárias e uma dos Correios sofreram ações de assaltantes entre a madrugada e esta manhã em dois municípios da região do Alto Uruguai. Durante a madrugada, a agência do Banco do Sul de Entre Rios do Sul teve a porta arrombada. Na cidade, a agência dos Correios, que fica ao lado do banco, também foi arrombada. Segundo os gerentes das agências, nada foi furtado. Pouco depois, já durante a manhã, um grupo atacou uma agência bancária na cidade de Quatro Irmãos, fugindo em um automóvel pela Transbrasiliana, em direção a Erebanco. O veículo foi encontrado queimado na localidade do chalé. A Brigada Militar se mobilizou em uma caçada ao grupo. Ainda não foram divulgadas informações se valores foram levados da agência em Quatro Irmãos. Houve troca de tiros entre seguranças e os assaltantes. Um carro forte estava em frente à agência no momento do assalto. O veículo queimado seria um golfe e o grupo teria entrado em um gol prata, que está sendo procurado pelos policiais que realizam um circo na região. Existe a possibilidade dos assaltantes estarem escondidos no interior do município de Erebango. A Polícia Civil de Erexim, através de investigações da Defrex, clareceu um dos crimes que chocou a população de Erexim no ano passado. O caso ocorreu em 30 de outubro, quando pai e filho foram mortos a tiros em casa, no bairro Copas Verdes. As vítimas foram Sandro Calbi, de 37 anos, e o filho dele, Eric, de apenas 6 anos de idade. Conforme apurado nas investigações, o crime foi motivado pelo tráfico de drogas, já que Sandro venderia drogas em casa. Segundo a polícia, o mandante do crime é um homem que está cumprindo pena no presídio de Erexim. Naquele dia, dois homens em uma moto chegaram no local e atiraram contra Sandro, atingindo também o filho dele e uma adolescente. O homem que, segundo a polícia, conduzia a moto, Thiago Barbosa de Moura, foi morto no dia 18 de novembro do último ano, quando andava na rua também no bairro Copas Verdes. Ele foi morto com diversos tiros por dois homens que passavam de moto pelo local e fugiram. Já o autor dos disparos foi preso preventivamente ontem. Trata-se de um jovem de 20 anos de idade. A ordem para o assassinato de Sandro foi dada de dentro da prisão em Erexim. O jovem preso, nesta quarta-feira, ficou encarregado de executar o crime e, na data do fato, foi até o local acompanhado de Thiago de Moura. A moto usada no crime foi encontrada queimada no interior de Erexim. A morte de Thiago segue sendo investigada e pode ter relação com o crime. Em 2017, os vereadores de Erexim analisaram 1.047 proposições. Ao longo do ano, foram 44 reuniões ordinárias, 11 sessões solenes e 7 sessões especiais. Das mais de mil matérias apreciadas, 568 foram pedidos de providências. Foram protocolados ainda 46 projetos de leis pelos legisladores. O portal atmosferonline.com.br publicou uma reportagem completa com os números obtidos por cada um dos vereadores no último ano. Vale a pena conferir. A direção do Ipiranga anunciou nesta quinta-feira os próximos quatro jogos que o time fará durante a pré-temporada e que servirão de testes para o treinador Márcio Nunes antes da estreia no gauchão da Série B. O primeiro deles já estava agendado. O time enfrentará o Grêmio em Porto Alegre no próximo domingo, dia 4 de fevereiro. No dia 12, o Canarinho vai a Santa Catarina encarar o Concórdia. Contra o mesmo adversário, no dia 20, o Ipiranga faz sua estreia em Erexim num amistoso no estádio Colosso da Lagoa. E no dia 24, a Emoré virá a Erexim. Porém, entre um e dois jogos a mais ainda podem ser anunciados pela direção. Para fechar o jornal de hoje, você fica com imagens registradas pela leitora do portal atmosferaonline.com.br Suzane Duflot, que fotografou nesta quarta-feira, dia 31, a Superlua. Boa noite e até amanhã, às 8h30 da manhã, com o Jornal Atmosfera News. Até lá. Nós somos o Cicred, e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce. Transformar Mudar Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erexim Transforme sua carreira Mude sua vida Inscrições abertas Promoção de Carnaval Ótica Jung Aproveite a folia de Carnaval de óculos novo Só na Ótica Jung você compra óculos de sol Arnett por R$ 299,90 Polaroid e Bulguê por R$ 199,90 E Atitude por R$ 159,90 Não perca tempo, compre já o seu óculos solar novo Rua Torres Gonçalves 59, telefone 3519-0344 Ótica Jung, um novo conceito em visão Acerte na hora de escolher o presente Chegou o Cartão Presente Master Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar Olha as vantagens Facilita pra você e agrada a pessoa que você vai presentear Você coloca o valor que desejar Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher Cartão Presente Master Um jeito muito especial de presentear Em todas as lojas Master Supermercados Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim É isso aí! A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar Acreditação Nível 1 Que atesta a qualidade dos serviços de saúde Onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil E a sétima do país a receber o certificado Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande Unimed Erechim Cuidar de você Esse é o plano